O que o senhor manda caçar, nós caçamos a caça. A caça. Não causa pra nós problema algum esse corno, é tão manso que nem quer fugir. Olha só, com a mesma pele de vinho, olha pra mim e manda abraça. A caça, olha aqui que é a caça. Seu Penteu, o que o senhor mandou caçar, nós caçamos a caça. O que o senhor mandou caçar, nós caçamos a caça. Olha pra ele, olha. A caça. Não causa pra nós problema algum esse corno. Não causou pra nós problema algum esse corno. Não causou pra nós problema algum esse corno. Não causou pra nós problema algum esse corno. É tão manso que nem quer fugir. Olha pra mim, ai desculpa, olha só. Com a mesma pele de vinho, olha pra mim e manda brasa. Você sabe que é melhor até você ficar um pouquinho mais atrás do Penteu, fica longe do Penteu. Seu Penteu, o que o senhor mandou caçar, nós caçamos a caça. Não causou pra nós problema algum esse corno. É tão manso que nem quer fugir. Olha só. Com a mesma pele de vinho. Não, vai um pouquinho, Marcelo, vai um pouquinho. Aí, pra fora, vai um pouquinho. Não é, Marcelo, não tá tão... Pera um pouquinho, pera um pouquinho. É que... É que... Deixa ele se for mais pra mim. Vamos lá. Pera um pouquinho. Seu Penteu, o que o senhor mandou caçar, nós caçamos. A caça. A caça, olha. A caça. Segura. A caça. Não causa pra nós problema algum esse corno. É tão manso que nem quer fugir. Olha só. Com a mesma pele de vinho, olha pra mim e manda brasa. Brasileiro. Minha corrente me leva. O que fazer? Minha corrente me leva. Com o que fazer? Com o homem, seu homem. Com o homem. Tipo Denise. Ô, brasileiro, não sou eu que tô levando o senhor não, viu? É... O senhor Penteu que mandou os princípios ao senhor, viu? Mas não precisa abraçar o senhor Penteu. 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 Volta, 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 volta. Vai até com o parede de baixo. Seu Penteu. Seu Penteu. O que o senhor... Entra aí. Entra aí. Seu Penteu. Seu Penteu. O que o senhor mandou caçar, nós caçamos. A caça. Não causa pra nós problema algum esse corno. É tão manso. Que nem quer fugir. Olha só. Com a mesma pele de vinho, olha pra mim e manda brasa. Brasileiro, me acorrenta e me leva. O que fazer? Me acorrenta e me leva. Olha só, vamos lá. Vão começar. Vamos. Vão começar. Oh, eu peguei! Não, não. Não, não. O que o senhor mandou caçar Nós caçamos A caça Não caça Segura Não causa pra nós problema algum Esse conno É tão manso que nem quer fugir Olha só Com a mesma pele de vinho Olha pra mim E manda a brasa O brasileiro Minha correnta Me leva O que fazer? Minha correnta me leva Toma o seu homem O brasileiro O brasileiro Não sou eu que estou prendendo o senhor não viu O seu Penteco mandou ele prender viu Mas não é o seu Penteco Para pra ele Só pro brasileiro Para pra 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 Porta 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 Ele vai na cara, solta aí Ele vai pro cara dele, vai Serpenteu O que o senhor mandou caçar Nós caçamos A caça Não causa pra nós problema algum Esse corno É tão manso Que ninguém quer fugir Olha só Com a mesma pele de vinho Olha pra mim, manda a brasa Você tá dizendo pra ele? O que? O que? O que? O que? O que? Pouco Seu Penteu Seu Penteu O que o senhor mandou caçar Nós caçamos A caça É tão manso A caça Não causa pra você problema algum Com esse corno É tão manso Que ninguém quer fugir Olha só Com a mesma pele de vinho Olha pra mim E manda a brasa O brasileiro Me acorrenta E me leva O que fazer? Me acorrenta e me leva Vai Vamos Vai na frente Vai na frente Na frente O brasileiro Não Não sou eu que tô prendendo o senhor Não, viu? É, foi o seu mando Eu tenho Penteu Como eu vou lhe prender? Penteu agora Quantas mulheres? Louros lá Se verem Ela tá sendo louros lá Não é no meio Aí no meio É no meio Não dá pra ficar no meio Porque o meio é Prender no centro Mas não dá pra prender no centro Como? Não tem aonde prender no centro Não tem aonde? Não tem barra? É, tô na barra Tô no canto da barra Mas dá pra prender uma mão aqui Aonde você pode se arra? Por quê? Já é assim Mas então é isso Não tem nada Não tem nada Não tem nada Vem sair com a gente Vem de carnaval Vem de 18 Não dá pra fazer tipo o que isso? Já foi aí Não dá Não dá pra Então a gente Que é do cara Ele pega Que é do centro Não, só tem uma no centro Vem se ela se melhorou Já tô no centro Não É outra porta É mais dentro Não olha Daqui Daqui Não está nada Vem mais dentro Não está no lugar do público Não, é o centro aí? É E eu quero dizer Onde é que tem Onde é que tem As algemas? Vai estar preso aqui Está preso aí? É Tá? Abre mais Se você apreste um pouco Se eu prender esse tipo de crise Será melhor Ah, duas algemas Ah, duas algemas Tá legal Tchau Prendeu 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 Mas as bacantes Que o senhor mandou Para, para Mas as bacantes Mas as bacantes Que o senhor mandou Os homens marcharem em cima Botando os ferros No forno Do peitãozão Dos presos públicos As correntes Não tem microfone, Gui O Tony não tem microfone? Sério Mas o Tony é o Ciro Mas eu acho que a gente Podia então fazer um movimento Mais decupado Nós Como? É que você não está no ponto De emissão De emissão Melhor Emissão mais próxima Mais próxima Não, não O Tony faz aqui Na frente Ele costuma fazer até de trás Mas eu acho que a gente Podia decupar Ele faz exatamente aqui Ele faz aqui de trás Mas eu acho que a gente Podia decupar Como que é o seu texto? Mas as bacantes Que o senhor mandou Os homens baixarem em cima Botar nos pétalos No forno do peitãozão Dos presos públicos Tá, aí que eu acho que a gente Devia aí Gente, lá de baixo Camila Vai ser muito Ah, tá Entendeu? Mas as bacantes Mas as bacantes Aí se fizer Não, mas Não, mas Não, mas Chame E todo mundo juntar aqui Depois ele continuar Entendeu? Vamos tentar assim E a gente não fica mais acelerado na chegada É só fazer uma rede De pote Deixa eu fazer no Bromers Oi Cuidado Oi Quem que tá no microfone aí Eu 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 vou Então, a amiga Tá me colocando O som aqui Dos dias Da Da teia Então, encode totalmente Ele não chega Chega aqui O que ele tá falando Só eu tô dando referência pra vocês Porque eu ouço aqui E da banda Eu quase não entendi o Tony Eu falava pra ele Difícil de entender Porque vocês Enquanto vocês estão sendo Pegas Tem muita movimentação assim Sabe? Não, mas Eu sei que tá Tem que dar bateria É isso? Tá Ó Fred Eu só tô aqui Porque Sim Tá com bateria Tá com bateria Não, o que que é Um carvão Eu tô falando pra vocês Não, mas Mas eu tô falando Se você não Mandou pro embeita Pegaram pra eles Porque eu mandei Aí um lugar Tudo ruim Não, não Mas você tá Você tá ali Você não sei Não deve sentar Ah, é Não deve sentar Agora Não sei Você vai ter Mas as bacanas E elas entram Vamos ver se dá Não sei Que bater uma distância maior Da Do Dionísio Claro Mas as vacantes Vem pra frente Vem pra frente Não, não, não Mas as vacantes vem correndo Vem aqui pra ele Você vem rápido Antes dela se juntar Ele passa no meio Vamos ver Mas as vacantes Que o senhor Botar os pés Botar os pés As correntes dos pés Mas as vacantes Já vem dizendo Já vem dizendo Para falar com ele Sai de peito dela Mas as vacantes Mas as vacantes Mas as vacantes Senhor, vou prender Botar os pés O fogo O pedalzão Os pés públicos As correntes dos pés As pontas da prisão Caio do cinto Pá e do bar Salsam de ciclocos São prontos Ominhas Vai trazendo Quando chegar Algumas vacas Tem que tirar o tício de cima sai daí, Virelli que os guardas não estão aí que a gente devolve a rede pra eles ai, nossa mas não, os guardas estão aí então acontece isso, a gente vem, vem, vem solta aí, devolve a rede alguém tem que fazer isso tem que correr até a mão eu só ganhei aqui ó, então o negócio vai ficar mais na frente, vem correndo vem correndo, vem correndo as vacas quando chegarem aqui, tiram o tício pra Dani poder lançar devolver não vai ter ninguém ali não, né? devolve nós ganhamos essa corrida que vocês ganham então você sai fora e saíram de volta com elas não sai não mas foi uma direção deles não é direção, é porque ontem a gente veio e trabalhou outra ideia hoje não bate é hoje então continua uma parada os dois guardas brincam e eles sabem que a gente joga a gente passa, mas essa rede vai voar pra lá cuidado é, joga pro chão eu vou fazer a blaga devolve os cupins da casa da população ai, contou o final do filme ai, contou o final do filme ai, contou o final do filme então a gente vai deixar o ar não sai que a gente vai deixar o ar não sai que a gente vai deixar o ar então, de novo, vai lá ai, contou o ar ai, contou o ar ai, contou o ar ai, contou o ar mas vamos junto com ela a gente traz junto com ela ilumine os milagres em todos deixa ele se jogar em casa mas cuidado ele vai deixar pra na frente vai, vem mas chapa esteu vai, cara vacante mas as vacantes que o senhor mandou prender botar nos ferros no forno do pentezão ai no forno do pentezão dos presos públicos as correntes caem por si as trancas da prisão abrem por si só não, caem por si é a minha área que é uma coisa que não existe mas mas a gente se identifica mais a gente tem uma coisa que o perplexo é para que o mundo nunca ouviu isso é para que o outro do ar a todo o ar a todo o ar mas as vacantes que o senhor mandou prender botar nos ferros no forno do pentezão dos presos públicos as correntes caem as correntes dos pés as trancas das principais mas as vacantes que o senhor mandou prender botar nos ferros no forno do pentezão dos presos públicos as correntes caem por si as correntes caem por si as correntes dos pés as trancas da prisão se abrem por si as correntes dos pés não é, não é, não é, é possível eu não sei... não é, não é, não é, não é que a coisa que a gente não sei olhar para ela Mas as vacantes que o senhor mandou prender, botar nos ferros, no forno do penteuzão dos presos públicos, As correntes dos pés, as trancas da prisão, se abrem por si, par em par, saltam encantadas, saltam encantadas. Não tinha problema que era além da imaginação. As correntes dos pés, as trancas da prisão, se abrem por si, se abrem por si, par em par. Não virem por si? Não virem por si, par em par, saltam encantadas! Não, mas você está encantado também, isso que está faltando. Você, primeiro, fala da dureza, depois você está encantamento. É outra coisa, a expressão de... está desbomada. Tem que ter que ser cuidado também, tem que ter cuidado. As morrentes dos pés, as trancas da prisão, se abrem por si, se abrem por si, pá e pá. Não, certo? Pá e pá. Você sempre pode chassurar isso. É, aconteceu, você não vai fazer pá, pá e pá, é um milagre. Se você me desce, é um milagre. Você está contando um milagre. E pode abrir os braços, mas... As correntes dos pés, as trancas da prisão... Não, 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 não. Sem fazer. Pé, plexo, visualiza tudo para ele, na frente dele. As correntes. As correntes dos pés, as trancas da prisão. As trancas da prisão. As trancas da prisão se abrem por si. Não, se abrem por si. Se abrem por si. Pá e pá, saltam encantadas, feito loucas, desinvestando para os matos. Pulando feito malucas, chamando por São Prônios. Seu penteu, nem o senhor viu um negócio assim. Esse homem não está à toa em Tebas. Não chegou a toa em Tebas. Cuidado. Muita coisa ainda vai acontecer. Com a valgadura. Pronto. Por hipoca. Mas que atraso. Parece que todos vocês enlouqueceram. Desamarra o bordeiro. Não tem perigo. Ele está nas minhas mãos. Nas minhas redes, ele não escapa. O milagre, o fundamental, que é ele tirar, tirar o gênero. Estão estafas da vaca. Estão vai. Vai, Marcelo. E vocês podem lidar. Você tem medo até da algema. Não está com a algema aí? Não. Não, não está. Mas eu pego a algema do chão? Quando ele joga? Eu pego de volta a algema? Não, ele joga no chão. Tá. Não sei. Você pegava? Pegava. Então pega. Tá bom. Mas tem que ter um espanto. Tem que afastar. Não tem nada para jogar ele, Marcelo. Está aqui. Está consertado? Ah, já foi. Está consertado? Claro. Olha, por que você vai jogar primeiro? Você vai jogar esquerda, aqui, no fim. Olha, está sim, Luiz. O meu livro está sim. Olha, olha, está bom. Está lá, ô. Vocês vão ficar, olha, meu irmão. Apaixonar, se você puder, você é muito alto. Deve ter mais para marcar, se eu não é. Isso, isso. Vai. Quer dizer, mas você pode ter luz do chão? Ah, é agora. Tem. Vamos conhecer. Está. Vou lá. Pô, essa cena não deu. Não, está. Não, está. Não, tem a... E aí, então, tem a policia no terceiro ano. Sim. Tem o que fazer. Duque. E o... Intervenha com o Silvio, vai fazer o terceiro também, né? Não, não é essa semana. Como? Não, essa semana. Só no carnaval. Não, só no carnaval. Só que eu falo da Carol Castanha, que ela não... Passa para a Silvia? Sim. Posso fazer? Já que ela vai fazer a policia, eu posso falar da... Não, eu quero dizer. Não, mas é que a Carol fala só aqui, ou ela fala? Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver o que está fazendo. Ah, a gente tem que ensaiar. Esse demônio é tal, só, que eu tive, diz... Exatamente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver se é esse demônio. Poderito. Então, podia ser, podia ser isso? Olha o que está aqui, Catarrinha, olha o que está aqui. Decoberto! 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 Você está um mestre, não recolhia assim, meu mestre. Decoberto! 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 Bom, meu amor! Claro! Decoberto! 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 Que bebe está aí? Ela estava até agora. Que bebe está aí? Foi comer. Vamos lá, gente? Vamos. Vamos lá. Viva a festa, cara. Ah, ótimo. Lucas. Lucas. Você vai cuidar do todo. Você vai me... Você vai me... Você vai me... Você seca ele? Vamos lá. Tem que acabar com a pessoa que tenha que secar. Então, você seca e dá a taça de vinho. Você cuida da cabeça. Fica aqui com a cabeça. Segura ele. Fica com ele junto com a tela. Depois, se liga a cabeça. E você seca e dá o livro. Tá. Ah, não. Só um... Aqui, eu tinha... Tudo bem. Tá bom. Então, é dentro. Entra? Entra. 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 O touro. O touro. Surgido de Wall Street. Se coroa com a máscara do Deus. Aí... É, o touro. O touro. Faz o touro, Túlio. É, para eu otimizar ontem, o Ciro já me passou onde que eu saio, onde que eu entro. Como é que eu faço, e aí eu saio com a Camila. Se quiser ligar outra coisa, eu pego lá. É, é, é. É, é. É, é, é. Olha, pega a cabeça. Obrigada. Vamos dar um demônio. Obrigada. 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 Obrigada.